Ah, mas desde o momento em que a pessoa tenha alguma licença, alguma coisa pra vender, não importa, o cara bota o preço que ele quiser, se vai ficar ali apodrecer e estragar, esse já é o problema dele. A questão é que te intimaram, que você foi intimado, foi porque você não tem a licença, você precisa ter licença pra você fazer o produto de farmacêutico. Um homem grande com armadura. E existe uma multa pra isso, filho? Sem isso, você é o quê? Gente, bilionário, playboy, filantról. Tá melhor que não. É o meu caderno? Tem que resumir essa conversa, mano. Já manda pra frente, eu pago, vai dar uma multa de 8 dólares pra ele. A gente é bem flexível. Acerca do mercado público, a gente é flexível, entendeu? Sim, sim. Se você tá vendendo comida, alguma coisa, a gente não vai ficar cobrando licença, cobrando nada. Até porque o pessoal aqui do Oeste já é um pouco bem carente. Exato. Mas quem que acontece? Eu vi nunca ganhou nada, só perde comida pra mim, viu? Só que existem certos tipos de produto, igual o que você tá falando, farmacêutico, aí não tem muito o que a gente fazer. Mas o que acontece, seu oficial? Eu vim aqui em Amadilho, eu sou novo, entre aspas, novo aqui em Amadilho. Eu fui olhar a loja, pessoas se feriam aqui. Pra mim, pros médicos chegarem, eu falei assim, mano, fazendo o negócio seguinte, então. Vou lá em Valentário, vou comprar os produtos lá e vou colocar pra vender aqui. Eu acho louvável, viu, Joaquim, você ter feito isso. O problema é o seguinte, se você, por exemplo, pegar isso e, de fato, levar as autoridades como uma carência aqui, quem sabe você não consegue uma licença extra pra atuar, de fato, como farmacêutico aqui. Exatamente, mas você tem que agir pela lei, o problema é que você tomou freio das coisas, mas assim, você não sabia também, a consequência tá vindo pra você e eu acho que não vai vir a cavalo. Imagino, não sei, vocês vão ser maleáveis com eles, ou se é uma multa, eu posso pagar. Olha, antes de mais nada, enfim, se permanecer os itens ali no mercado, a gente vai aplicar a multa sim, tá? Ah, eu só peço, então, que o senhor retire de todos os mercados que o senhor tem? Se é. Se o senhor quiser, ah, alguém quiser, ah, você tem uma pomada. O senhor pode me dar um prazo? Posso, meia hora? Mentira, brincadeira. Não, é que eu te sabe, é que eu... Foto igual a minha, John, você tá maluco? Eu vou dar uma viajada. Deixa eu dar um prazo de 24 horas, se amanhã permanecer os itens nos mercados públicos aqui de armadilho e tumbleweed, 24. 48, por favor, senhor oficial. 48 e mais a multa. Se você pedir de novo, aí vai pra 12. Não, eu quero, senhor oficial. Ajeita 24 horas, Joguinho. Não, você precisa viajar, eu não vou meter. Eu não sei nem por que que você colocou esses negócios no mercado, você tá com a gente por boca a boca. Exato, eu só atrasei esses negócios aí, eu só atrasei a viagem, pra me resolver justamente isso aí, que eu não tô na maldade, sabe, os seus ofícios? Então, se o senhor puder me dar pelo menos até depois de amanhã, porque amanhã é o quê? Amanhã é que dia? Tem que sobrar, senhor. É sábado. Até segunda, senhor. Então, exato. Até segunda, até segunda eu consigo tirar esse negócio pra vocês, tá? É de verdade mesmo, é necessidade. Segunda às sete. Isso, segunda às sete. Vambora, olha, tudo se resolveu, viu? A gente ali vai preso, tá bom? Ele achou que ele ia ir pra forca, viu, filho? Tamanho medo do cidadão, viu? Exato. A gente aqui no Oeste, a gente não manda ninguém pra forca, Jesus. Ele só fuzila direto. É melhor, viu? Olha, pra você ver, eles são maleáveis e o fuzilamento é muito mais tranquilo. Sabendo disso, eu tô bem feliz, viu? Se a gente me dá uma licença, senhora Sofie, sim, filho, pode falar. Jesus, droga, eu tava todo mundo, Jesus. Eu queria só movimentar uma... Sim, filho, pode falar. Onde que eu compro espaço ali pro meu baú? Em Blackwater, você vai comprar na caripetaria, filho. É muito caro os 50 quilos? Hum, eu paguei uns bons, umas boas, mas é dia de herança aí, viu? Ah, eu tô com 3, mas só eu preciso de mais. Tu vai precisar de umas 700, eu acho. Eu acho. Tá bom, vai lá falar com o seu maquinista. Então procura isso daí direitinho, que aí não vai ter... Senhor maquinista. Ô, Jesus, é você que fornece a garrafa, né? Garrafa, sim. Inclusive, eu tenho uma encomenda agora aqui pra eles. Você queria alguma coisa, filho? Então, na verdade, assim, eu tô trabalhando com os fornecedores de matéria-prima pros comércios locais aqui, entendeu? Sim. E aí eu queria saber se o senhor não queria ajudar a ferrovia aí a crescer, a expandir, a evoluir, entendeu? Mas eu vou dar de que forma? O que que acontece? Fazer igual o senhor... Eu vou explicar sempre o exemplo do senhor Acio. Ele traz pra mim, por exemplo, um carregamento de 100 farinhas e 100 açúcares, entrega na ferrovia. A ferrovia armazena e a ferrovia que vende. E no valor final, ele separa a porcentagem da ferrovia e o dele. Não é uma porcentagem alta, é uma porcentagem simbólica, mais ou menos, só pra gente fazer os testes e ver se a ferrovia consegue exercer esse serviço pra que ela foi criada, entendeu? Qual que é a capacidade de armazenamento de vocês? No momento, no momento, estamos com 400 quilos. 400 quilos não é muito, mas se você não tiver nada, é bastante. No momento, não temos muita coisa ainda, mas assim, eu já tô trabalhando com os nossos engenheiros e o governo pra tentar aí aumentar pra pelo menos uma tonelada aí. Porque o trem, ele comporta muito mais do que uma tonelada. Então, assim, eu vou tentar aumentar consideravelmente aí a capacidade, entendeu? Mas por enquanto, a gente tá só com 400 quilos. Não, mas 400 quilos é bastante. Se for armazenar pra uma ou duas pessoas, dá bastante. Sim, sim, porque assim, a gente tá fazendo assim. Por exemplo, o senhor forneceria 300 garrafas, um exemplo. E um suco. O senhor só vai repor depois que venda essas 300 garrafas, entendeu? E no final do... E o dinheiro o senhor só pegaria no final depois que vendesse tudo, sabe? Vamos fazer um parceiro de garrafa, então? Porque eu não aguento mais, baú ali tá cheio de coisa. Sim, sim, vamos fazer. Eu não sei se o senhor fornece mais alguma coisa pros saluns ou pra outras pessoas que têm comércio aqui, lá do oeste. Majoritariamente só garrafa, viu? Eu faço bolsa, muita coisa, mas a garrafa vai custar mais. Não, então vamos trabalhar com a garrafa. Vamos trabalhar com a garrafa. E aí, assim, se o senhor quiser fazer uma quantidade boa pro senhor e deixar essa remessa... Qual que é a possibilidade que a gente tá cobrando? Então, na verdade, assim, eu tô deixando por conta do empresário. Porque eu tô deixando assim... Eu quero atrair os empresários pra trabalhar comigo, entendeu? Por enquanto. Então, eu tô deixando a critério do empresário. Claro que tem que ter um bom senso ali também, né? Pra ajudar um pouco a ferrovia. Só que, assim, aí fica a seu critério. Aí o senhor vai falar o valor que eu tenho que vender. O senhor que vai definir o meu valor que eu tenho que vender. E definir a porcentagem que o senhor quer pagar pra ferrovia. Tá certo? Vambora. Eu só não posso... Eu não tenho nada pra não te entrega agora. Eu não tenho com o preço de preço. Eu tenho que falar com o Dom, inclusive. Sim, sim. Quando o senhor estiver pronto, o senhor só me procura. Tá bom? Vambora. É isso, filho. Quase eu ouvi o seu nome, filho. Já sabia, viu? Não, claro que não, filho. Ah, tá. Já sabia. Tá só me testando, né? Sim, filha. Ah, tá. Então tá bom, seu Jesus. Obrigado, viu? Já, padre. Eu sou filho do meu. Você não queria falar comigo, filha? Vamos lá, vamos lá. Você trouxe tudo aqui? Olha só, flatulência dormindo, viu? Meu, e eu assim, senhorita, posso... Deixa eu te perguntar, qual que é o valor do bolso? De quantos quilos? Depende. Quantos que o senhor tem aí? De 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilos. Quanto que tá o de 4? Não sei. Eu não sei nenhum valor, na verdade, filho. Eu perguntei, porque eu vou consultar o preço. Eu perguntei pra perguntar o preço pro meu sócio lá. Ele tem... Eu não sei mesmo. Vamos lá perguntar. Eu acho que ele tá ali, inclusive. É, o que você tem pra comer mesmo? Senhorita, eu vim, vamos. Eu tenho um ensopado, bolo e suco e cerveja. O Joaquim foi dormir, ô, Gil? Foi não, foi não. Tá ali atrás, ó. Você tem um ensopado só pra vender, ô? Peraí. Sim, agora sim. Eu vou produzir mais. Senhor Joaquim. É porque o que acontece? A gente tá... Oi. Tá tudo certo, viu, filho? Nossa, o seu jeito, o seu me ajudou. A verdade é que... Eu... Eu perdi esse tempo só pra vender tudo. Meu, eu deixo falar mais baixo, não tem problema, então. Mas é o seguinte, filho. É, eu acho que é a melhor solução. O valor da multa, na verdade, vai ser o valor dos juros que você vai... Da taxa de mercado que você vai perder, é só isso. É. Não, mas eu vou tirar os negócios até segunda aí pra ajudar os oficiais. Sim, mas é bom ganhar na credibilidade com eles, cumprindo com a tua palavra, filho. Senão... Daqui a pouco você tá marcado, viu? É que eu falei alto só pra disfarçar, sabe? Mas eu não vou tirar, não. Vou esperar vender o máximo que puder. Só toma cuidado, filhos. Parece que não... Que não é ofensivo, mas é. Às vezes eles te marcam depois aí. Mas enfim... É, eu sei. Não, mas eu vou tirar até o prazo. Parabéns pelo empreendimento, viu? Queria ter tido essa ideia, filho. A paz de eu. Até mais. Vambora, Zofi. Quanto que deu esse aí, homem? É, foi um ensopado, né? Um ensopado. Senhor? Menina? Senhor Bernard? Ah, não é o Bernard. É o senhor médico. Tudo bem, filho? Tudo bem. Deixa eu ver se eu já não fui saqueado aqui, galera, porque... Tá foda a armadilha do... Senhor Dom! Olá, meu Jesus. Tudo bem, filho? Meu querido e amado sócio com sua futura esposa. Vocês estão vivendo pecado até agora. O casamento vai sair, não? Olha. Tá pra logo, logo. Eita! Meu Deus! Essa é a sua filha, viu? Não, a gente conheceu ela. Ela ficou com a gente ontem, hein? Ô, Jesus, depois você vê lá no... Lá no telegrama... Pra você ver a história que eu coloquei lá pra você ver se você gostou. Tá, deixa eu só falar uma coisa pra você. O pessoal tá procurando bolsa. E o senhor Gilbo aqui quer mais encomendo de garrafa. A pronta entrega eu não sei se vai ter. Eu mandei na encomenda lá e eu vendi 300 hoje, viu? Pra ele. Mas eu coloquei lá no telegrama. Ah, não. Perfeito. Você tá precisando de quanto, Sebastião? 600. 600? Tá. A Laurinha vai adiantar pra você ali. Boa noite, Amanda. Eu só vou entregar um negócio lá pro Constâncio. Ué, você não vai ficar com carregamento, não fala, Joãozinho. Então, a senhorita, é a noiva do Sr. Sebastião. Ah, tá. Qual o nível? Ela pediu com 4 quilos. Quanto que é pra fazer? Deixa eu olhar aqui. Ó, a gente precisa ir atrás de matéria-prima, viu? Cadê o Thomas? Ele tava aqui e sumiu. Eu mandei aqueles dois meninos lá pegar... É, pele de avali e de jacaré também. O Thomas? Não, não. O Thomas não. O Thomas eu não ouvi. Ele tava aqui agora há pouco. Certo. Eu tô sem arma nenhuma, Jesus. Tô sem Spigfield. Tô sem arma. Sei nada. Então, é... Eu não sei não, viu? Tive um sonho ruim. Meu, eu. Ué, rapaz. A história que eu escrevi lá, eu acho que você vai gostar. Eu vou ver depois. Eu tenho que fazer a sua parte ainda na história. Certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar alguma coisa pra comer. Eu tenho um encontro ali com o... O Sr. Moicano, viu? Rapazes e eu. Rapazes e o senhor, viu, Jesus? Você conseguiu me achar lá? Vou ver se você vai precisar de dinheiro pra alguma coisa, filho. Olha, Jesus, olha... Como esse homem vai precisar do... 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 Caramba. Da mochila. Olha, dinheiro eu não preciso, não. Mas se você quiser comprar alguns manuais ali que tá faltando, você vai me ajudar muito, viu? Faz uma lista, então, filho. Porque eu vou... De lá eu vou passar a pegar os manuals. Eu não devo demorar muito, não, viu? Tá. Eu vou olhar ali, eu te falo. Que eu realmente tô precisando de... Talvez eu peça, acho que 20 dólares, só pra poder comprar os algodão. Fazer com medo. Beber só, 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 só. Certo, tudo bem, sem problema. O que eu vou fazer? Por favor! Nada, nada está vendo, nada. Mais nada. Senhor oficial! Por favor! Só um pouquinho! Ai, não! Só pode beber suco e água. Tudo bem, filha? Tô ouvindo que você fala línguas, né? Sim, eu tô... Eu sou poliglota, tô... Custando entender, viu, seu Jesus? Olha que eu sou poliglota. Não, eu sou criação de todas as línguas. Pode falar comigo, filha. É italiano, isso daí? Italiano, não. Ué, Jesus. É o quê? Eu vengo da daída de Guadalupe. Cres que hablo italiano? Ela disse que a galera de Guadalupe não fala italiano. Guadalupe, eu tenho algumas ali, viu, filha? Bússola, lupa, você vai precisar do que mais? Não, seu Jesus. É uma ilha isso aí, sabe? Aí ela falou que você não entende ela, viu? O quê? Como não, filha? Eu sou criador da humanidade, entendo todo mundo. Ai, Deus. Ai, Deus. Sim, sou eu. Amém, filha! Amém! A paz, viu? Só um segundinho aqui, atrapalhar a conversa de vocês, mas a dona tá gritando um pouquinho alto demais, dá pra escutar ali perto do salão. Oh, senhorita Catarina. Será que... Eu sei que a senhora é uma criança, mas você quiser falar um pouquinho mais baixinho? Não, não. É falar baixo. Meu Deus do céu, senhorita. Que isso, filho? O senhor bota rosa. Não fui eu, não fui eu. Que isso? Sumiu eu do céu, viu? Não, foi eu. Perdão, perdão. Estou com vergonha. Perdona-me. Não, a gente te perdoa sim, meu Deus. Amor. Oh, senhor Jesus. Sim, Sebastião. Você conseguiu falar baixinho? O senhor não quer fazer um empréstimo por um dia pra mim, não? Ah, você tá brincando. Empréstimo de quê? De dinheiro, porque eu preciso comprar os negócios pra fazer cerveja. Quanto que você tá brisando? Vem cá, no cantinho. Eu não sei de quanto que eu... Gente, o pessoal aqui do salão, o pessoal do salão aqui, eu tô vendo que vocês não têm dinheiro, tá? Eu quero fazer uma bosta pra vocês. Não, ela tá na merda. Nossa, eu tô com vontade de uma house oficial no trilho do trem. Imagina assim, ser fuzilado por causa de correr. Se for assim, o Joaquim tá lascado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha a criança correndo. Olha o gás que passou. Olha os oficiais indo atrás da sua vida. Quanto tá faltando? Eu tenho 38 só. Oh, Jesus. Sim. Amarra as pernas dessa menina aí, Jesus. Sofie, não pode correr aqui, viu, vilha? Não pode correr. E nem mandar dedo, Sofie, pra oficial. Sofie, não pode botar com respeito, viu? É, olha. Sorte que você tem que bater estatura, senão eu ia ter acertado, viu? A sorte é que é magrinha, passou pelos braços aí. Sofie, é maneira, viu? É, eu... Eu vou ter que concordar com ela, viu? Sim, 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 sim. A gente é macro quem a gente precisa. É, eu não vou voar, não pode. A gente vai tirar já faz um tempo aqui, a gente tá tentando conversar. Quando que a gente tirou em pessoas agora nas últimas semanas aqui dentro? Eu, particularmente, essa semana eu não atirei muita gente. Acho que eu só atirei duas vezes aqui, enquanto eu tô em serviço. Eu não vou ter dinheiro pra pagar tua multa, não. Nem pra tirar você da cadeia, viu? É inafiançável, ou desacato da autoridade. Aqui, ó, vou te dar um negócio pra gente fazer as pazes, pra você dizer que eu não sou, que eu sou ruim. Ah, não é só funcionário? Ah, senhor Jesus. Ah, não quer? Vai fazer desfeita? A menina é difícil, personalidade forte, viu, filha? Isso é falta de educação. Não dou mais também, então eu vou beber. Aceita, filho, é comida e bebida. Meu eu do céu, você vai me poupar dinheiro. Eu que tô bancando. Agora já era. Jesus, dá pra ela parar de... Dá pra mim, filho. Senão, realmente, eu vou levar uma presa. É isso, é desacato, homem. Sofie, pelo amor de eu, filha, não faz isso. Ainda tô querendo ser bom e não prendê-la. É isso, Sofie. Vamos pra lá, filha. Após o dinheiro, viu, oficiais? Eu peço desculpas. Nada, Jesus. Só controla aí a menina aí. Tudo bem, amém, viu? Eu peço perdão. Sofie, meu eu do céu. Senhor Dom. Jesus, fala comigo, Jesus. Novidades, filho. Nome, Jesus. Olha o gordinho, oi gordinho. Ela tá correndo toda hora. Os caras tão putos já. Ela tá mostrando o dedo pra eles. Pode falar o que eu não gosto. Pode. Pode falar o que aconteceu. Olá, doutora. Olá, doutora. Isso aqui é a lista das coisas que a gente mais precisa, tá, Jesus? Eu tô mantendo... Tentando manter uma... Menos... Isso aqui é menos os manuais, tá? De... De... De mochila, tá? Eu vou manter o do que a gente mais usa, tipo, corda, verniz, essas coisas. Uma média de quatro manuais, tá? Mas se você achar lá que tá muito caro, aí só pega dos que você acha que é mais importante mesmo, tá? Tudo bem. Você não quer ir comigo não, filho? Tá dando ruim o negócio ali. Pera aí que eu acho que a Sofia vai ser presa, viu? Acabou de passar, desacatou a autoridade várias vezes. Agora passou correndo na frente deles ainda. Amarrou ela? Ô, Sofia, você não pode correr não. Para com isso, Sofia. Meu eu do céu. Eu não vou ter dinheiro para a criança não, filha. Tá maluca. Você não pode correr não, Sofia. Quem que levou goi-se? Meu eu do céu. Ô, Sebastião. Mocinha, eu posso falar contigo? Ô, Sebastião. Ô, Sebastião. Jesus. Sim, sim. Eu quero falar com a mocinha aqui rapidinho. Sofia, ele quer falar com você. Sim, fico aqui. Então, já é a segunda vez que eu vejo ela correndo na cidade, tá? Certo. Sofia, ele diz que é a segunda vez que viu você correndo. Jesus, você como cidadão aqui da cidade empresário, você tem que ser exemplo, homem. Você tem que falar para ela. Não, já estou fazendo. Eu falei para ela, mas é menina difícil. Você tem que falar para ela, não corre. Porque senão a gente vai aplicar multa nela e no senhor. Meu eu do céu, o que eu tenho a ver? O senhor é responsável dela. O senhor é responsável dela. Desde quando, filho? Meu Deus. Desde a hora que o senhor apareceu com ela aí, homem. Filho, se for levar em consideração, eu sou responsável pela humanidade. Mas pelos pecados de vocês, eu já paguei, filho. Pelo amor de eu. Não vem com essa, não. Não tem mais nada a ver, viu? E eu estou tentando instruir ela e passar conhecimento para ela, mas de fato ela tem alguma angústia, um rancor para vocês que eu não entendi até agora. Quantos anos ela tem? Dezenove. Já é crescidinha, já consegue, né? É, pois é. Já consegue entender as coisas, né? Já consegue. Só que ela está revoltada com alguma coisa. Vocês vão ter que conversar com ela e procurar entender o que aconteceu, viu? Quem que está aqui do meu lado? Quem que é esse outro oficial que está aqui do meu lado? É, boa pergunta, homem. Está com um incentivo de xerife? Eu acho que ele botou o incentivo errado. Enfim. Eu peço que você oriente o pessoal do seu artesanato e com a confiança aqui em Camadillo, conversa com os demais comerciantes daqui para não correr. Mesmo que não tenha oficial, não precisa correr, tá? Para não começar a incentivar pessoas que chegam novas no condão, onde a gente já está aplicando muito. Com certeza. Sofie, vamos lá. Vamos passar o exemplo. Eles querem conversar com você, filha. É importante que você escute, porque de fato aí todo mundo de armadilho vai sofrer se alguém aqui for preso. Meu, eu e eles nos desacataram, Sofie. Vem aqui, filha. O que ela falou? Ela falou que eu não estou vendo que eu vi desacato aí. Eu acho que ela não sabe o significado do desacato ainda, mas enfim. Tenta passar exemplo para ela. Eu vou tentar, sim. Os demais daqui, como o senhor realmente tem muita influência por aqui, pelo que eu vejo. Todo mundo gosta do senhor, conversa com o senhor, encomenda coisas do senhor. Falando nisso, filho, vocês poderiam encomendar aí, viu? Um 10 arco, o que você acha para hoje? Eu tenho cara de índio, Jesus. O que eu quero? Não sei. Quem sabe, filho? Um arco é legal. É bom. Jesus não caça, não? Deixa eu voltar. Não, eu caço com ele. Filho, mas devagar, mas devagar, mas devagar. Usar um arco desse aí vai ser para usar de bengala. Não, esse arco é muito potente, filho. É um gito, viu? Deixei curtindo aí na água benta por muito tempo, viu? É o senhor que faz isso, hein? Abençoado, sim. Tudo eu que faço. E o senhor aprendeu aonde fazer isso? Olha, um pombo acabou de cagar na minha cabeça. Eu faço aqui, filho. Eu sou tesão e carpinteiro também, né? Não sei se serei eu sobre isso, mas José, meu padastro aí, me assinou o ofício da carpinteira. Inclusive, vou fazer uns arcos agora, viu? Usa que madeira para... Ah, é uma madeira importada, viu? Madeira de pau-brasil. Pau-brasil? Sim, madeira nobríssima, viu, filho? É madeira vermelha, ou ruja. Isso aí se enverta, por que o arco aqui está... É, então, é uma madeira resistente. Tá marrom, como é que é? Você falou que é roxo? Pau-brasil é vermelho e é... É, porque daí tem todo o processo químico da água benta ali, que entra, né, em ação com o clima de armadilho, mais isso daí, mais a chuva e dois amém, três panostros e duas ave-maria. Acontece isso. É... Tá bom. Você está falando quem sou, né, senhor de Fabrício? Rapazio, eu, sim, sim. Mas, enfim, estou indo, viu, filho? Já venho, vou fazer uns arcos ali. Tá bom. Só controla essa menina, tá bom, Jesus? Pode deixar, filho. Eu vou falar com ela. Rapazio, eu... Senhor Dominique, eu vou indo, viu? Já venho. Me mande um bombo. Com tudo que você precisa? Sim. Com tudo, com tudo. Tá. Preciso de ajuda não? Você está indo, não é? Vem com a gente. Vai. A gente vai junto? Belecinha. Tá bom. Tchau. Sim, filho? Você não precisa de ajuda em você, não? Se você for, você sabe o que acontece, né? Não. Não, certo, mas é bom perguntar, né? Não, não. É, assim, eu acho que com o tempo você vai ganhar confiança. A Sophie conversou com o senhor Lobo, eu acho que... O líder dos índios que tem a cabeça de lobo. E ela insistiu em conhecer e ele liberou ela. Não, perfeito. Cuidado, então. Cuidado com ela, hein, viu? Pelo amor de Deus. Cuidado, e eles que tem que tomar cuidado com ela, menina encapetada, mil eu do céu. Chuta todo mundo em armadilha, passa correndo na frente do oficial, mostra a dedo. Aqui, depois você olha também no seu carroço, você não tem aquela caldinha branca, sabe? Vou guardar pra você. Ah, peraí. Já pega, viu? Pesa pra arrebentar esse negócio aqui. É, deixa eu guardar aqui, eu tô... Você vai precisar de 10 quilos, filho. Mano, o chat tá zoado, tá? Tá, tá quebradão o chat. Manda uma mensagem aí, galera. No chat. Vem aqui. Nossa, tá muito... Tá quebrado pra mim. Ih, Dominique. Eterno apaixonado. Pega, 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 pega. Minha bela, meu amor. Quanto você tá segurando ali? Ih, calma, segurei. Vire, não dá vazio com esse negócio, meu Deus do céu. Tem mais aí? Só. Vambora, Sofia. Galera, felizinho hoje, viu, mano? O RPzinho tá bem light. Tá muito mais resenha hoje. Não teve sufoco. Tudo deu certo até agora. Não morri. É isso, filhos. O que que pode acontecer de errado? Nada. Peraí, deixa eu ver qual negócio vai comer. Ainda vai ter os índios. Pode ser que dê errado alguma coisa, mas eu acho que não vai dar. O fato que às vezes pede pra correr, né, galera? Andar sempre é muito chato, mano. Porque é muito perigoso. Eu já matei 30 lobos lá de tão perigoso que lá é. ECO! 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 Ele tá mentindo, viu, filha? Nunca vi um lobo na vida. Rapaz de eu, viu? Dá um presente pro Dominique. Deixa eu ver se é ideia. Eu acho que tem que ter um andar mais ligeiro mesmo. Mas ia ter todo mundo andar com a perninha junto assim, ligeirinho. Toda hora, tá ligado? Ia ficar estranhão, IP. Vambora, Sophie. Tira essa máscara, filha. Cadê o Dominique? Dominique, tá onde? Ih, não faço ideia. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. O senhor Dominique. Você viu ele, Sophie? Dominique, você viu? Dominique? Já achei, já achei. Eu ia te mandar um pulmão agora, Jesus. Então, senhor Dominique, é o seguinte, filho. Eu tenho uma coisa pra você. Vem cá. Ixi. Você pare de procrastinar, viu, filho? Seja uma pessoa um pouco mais... Um pouco. Não precisa ser muita, não. Mais ágil, viu? Diga isso pra Laurinha, filho. Olha, você é bom mesmo, viu, Jesus? É, meu e o do céu. Como que eu não vou cuidar dos meus, filho? Ah, você é bom mesmo, rapaz. Você quer que eu te fale aqui ou você quer que eu te mande um pulmão? Acho que o pombo é mais fácil pra você, né? O pombo é mais fácil pra eu guardar, porque tá difícil aí. Eu vou correr agora. Eu tenho... Tá, eu tô... Você vai voltar em armadilha aqui? Fala aí, rapidinho. Porque eu tenho que ir. Vamos lá. Duas linhas. Dois sebos de couro. Duas linhas, dois sebo. Pera aí. Duas linhas, dois sebos. Um cartucho. Um cartucho. Dois cabos de madeira. Dois cabos de madeira. Quatro mochilas, dois. Quatro mochilas, dois. Um couro. Um couro. E aí, eu vou pegar três lingotes de ferro, que dá dois dólares cada um, ou um e sessenta, não sei. E eu preciso de dinheiro pra eu comprar algodão. Tava pensando em pegar trinta dólares de algodão, que dá mais ou menos seiscentos... Acho que dá mais ou menos... Ah, não tô aí, eu mostro, não. Quatrocentos algodões. Pra poder fazer as mochilas e já deixar duas de ponta entrega. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Uns quarenta, dá? Quatrocento dá. Pega os trinta de algodão e dez de miner. Tu vai ter que falar de novo. Duas linhas. Duas linhas. Dois sebos de couro. Um cartucho. Dois cabos de madeira, três mochilas dois e um couro. Três mochilas dois? Isso, três mochilas dois. Se tiver barato, pega quatro. Mas se não tiver, pega três, não. Um couro só no final, né? Isso, um couro. Vambora. Vambora. Abadio. Vambora. Ô, Jesus. Sim, filho. Eu vou lá caçar carne de jacaré. O senhor tem alguma chata pra me emprestar? Quando chegar aqui, eu te dou as carnes de jacaré. O Dom tem dois no negócio. Eu vou usar o mesmo. Deixa eu ver aqui. Ô, você tem flecha pra me vender? Tem, você vai precisar de quanta? Pode me mandar vinte. Vinte dólares, então, na mão, viu? Vinte dólares? Eu sei que você tem, que você já falou que você tem 180. Não vem com essa, viu? Tá, 180. É. Eu tenho 180 de produto, seu jiu-jitsu. Ai, produto, né? Vai meter essa mesmo, senhor jiu-jitsu. Tô aqui, ó. Vambora, filho. A paz de eu, viu? Aí, eu ali. Senhorita, eu sou fio, vambora. Vambora. Aqui está. Amém! Armadilo tá lotado, galera. Que da hora ver esse RP em um armadilo, hein, mano? Vocês lembram que era quando nós chegamos? Não tinha nada, mano. Armadilo era uma bosta. Não é só criança que eles vão prender, Sofia. Eles prendem qualquer pessoa. E tá correndo. O problema é esse. Você andando comigo, se você não passar o exemplo, vai sobrar pro artesanato daqui a pouco. Recomendo que você pare de correr. É, mas não teste a lei dos oficiais, Sofia. Eu também não gosto deles, mas você tem que fazer isso pelas costas deles. Na frente deles, se comporte. Meu, eu. Esqueci o dinheiro dos índios. Esqueci o dinheiro. Vou voltar pra pegar. O chat tá bugando. Tem umas coisas que tá bugando muito, não tá? Não, galera. Tá estranhão. O que que tá rolando, será? Desacato a autoridade significa que você não respeitou a autoridade e a desacatou perante a lei que eles impuseram. Desacataram e desrespeitaram uma autoridade. No resumo é isso, filha. Mas que estranho, galera. Pra mim, apareceu uns quadradão feio. Isso é uma autoridade. Ah, com certeza é, viu? Rapazinha, olha, se não é a Dolores. Oi, seu Jesus. Vim procurar a sua, né, irmão? Ô, meu Deus do céu. Só que você vai ter que esperar um pouquinho, então, viu? Dois minutinhos. Vou fazer um negócio ali, eu já vi. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá estranho, tá estranho. O chat tá bem estranho. Zerei o banco, tá? A gente tá, bateu ponto, galera? Fala pra mim que a gente bateu. Não batemos. Senhor. Opa. Pode sim, filho. A carroça ali é sua, certo? Sim, sim. Eu só parei pra pegar o banco e eu já tô saindo agora. Não, agora é outra questão. O que a gente tava conversando mais cedo? Muita coisa, filho. Sobre regras da cidade, do condado. Sim, sim, sim. O banco aqui tá a sua advertência, tá? Por sair da cidade, correndo de carroça. Ah, meu Deus do céu. Não corri, não, filho. Bem, a menos que eu esteja ficando muito louco com esse aqui do deserto aqui. Eu vi o senhor passando, correndo na frente do xerifado ali, senhor Jesus. É que a velocidade pra mim é relativa, né, filho? Pra quem fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo, correr realmente só se for na velocidade da luz, porque eu sou muito rápido em tudo que eu faço. É, então espero que o senhor tenha bastante condição financeira pra aguentar as multas que o senhor pode levar por estar em, vamos dizer assim, eu vou até inventar essa palavra nova, excesso de velocidade. Meu Deus do céu, filho. Dentro da cidade a gente pede pra andar bem devagarinho, tanto de carroça, pé, cavalo. Imagina se tiver, ainda mais quando o senhor passou ali, tinha duas pessoas de cavalo ali, vai, o senhor atropela as duas e desmaia. Olha só, o caos que eu sei. Olha, eu fiquei sabendo que algum tempo atrás atropelaram um cavalo de oficial, não é, Sérgio? Nossa, meu Deus do céu, quem fez isso será? Não sei, o pessoal ali do xerifado tinha me falado que a carroça batia com a sua? Então, deve ter batido na minha também, pela velocidade, de fato. Não, batido que a gente quer dizer que é igual. É, as características bateram. Ah, entendi, é que tem muita carroça que é parecida com a minha, né? Daí que tá, sim, eu entendi. Mas com pessoas em cima dela que falaram, meu eu! É verdade, não tem pessoas que falam assim, amém! Aí, meu eu e amém, arrodo, muita gente tá falando já, viu? Não sei, mas daí parece que pega na cabeça das pessoas. Essa é uma característica bem marcante, né? Deixa eu falar só uma coisa pra vocês, aproveitar que vocês estão reunidos aí, filho. A gente tá fazendo uma ação beneficente aí, para as crianças aí do orfanato de Saint-Denis, que vieram parar aqui, inclusive, né? Tomou uma carroça esse dia, tinha 25 órfãos lá, e eu até resgatei. Foi um momento muito solidário, emocionante na minha vida que aconteceu. Fiquei até emocionado. Tô fazendo aí pra... Isso e essas crianças de onde, Jesus? É, eu estava lá, né? Logo ali, em cima, ali. E daí... Você trouxe essas crianças aqui pra cidade? Trouxe, trouxe, mas já foram embora, né? Algumas morreram de desnutrição, outras morreram aí de... Meu pai amado! Outros, né, morreram ali. Enfim, eu tô precisando aí de um dinheiro pra ajudar, né, eles. Olha, senhores oficiais! Roubaram o meu cavalo ali na frente, agora. Você viu quem roubou? Não, mas levaram embora. Ô, rapaz... Depois vem aqui na... Vamos aqui na delegacia, a gente faz um... Eu já... Eu vou ser breve, viu? Eu tô indo já, mas em resumo, filho, vocês querem colaborar aí pra causa das crianças, filho? Eu acho que os 4 dólares de cada um... Eu tenho quase 50 anos, eu não tenho filho, não é agora que eu vou sustentar filhos dos outros. É, com 50 anos você não vai ter mais mesmo, viu, filho? É, pois é. Certo, julgando falta... Os outros que fazem filho, eu que tenho que sustentar. Ô, filho, 4 dólares de cada um aí pra uma boa causa, o que que vocês acham? Dou um dólar, pode ser? Vamos lá, 4 de cada um e tá tudo certo. Te dou 50 centis. Ó, vocês nunca ajudaram, viu? Nunca me deu. Vou dar 0,25. Você já me roubou 20 dólares da última vez que você fez chover. E eu tenho certeza que aquilo foi muita coincidência. Jamais, filho. Vamos lá, ó, 4 de cada um e eu aí absolvo o dízimo do último ano que vocês não pagaram. O que que vocês acham? Mas como que eu vou pagar dízimo por algo que realmente eu não tenho fé? Você não tem fé, filho? Tenho, não. Tá bom, então. Vambora, Sofia. É só... Jesus. Sim, filho. Se correr de novo, a multa vai ser dobrada. Não, que isso, filho. Vambora, a paz de eu, viu? Amém. Cadê o moço que teve o cavalo roubado? A luz me acompanha. Ô, moço, não vai? Ô, cidadão. Oi. Não vai fazer... Não vai fazer... Não vai fazer... Não vai fazer... Amei, filhos! Vai pingar dezesseis agora, véi. Vai aparecer dezesseis aqui no canto da tela, no oposto aqui, ó. Fica vendo. Se eles forem multar dobrado, vai cantar dezesseis dólares ali em cima, véi. Eu acho que eu vou receber uma multa um pouquinho mais gorda agora, viu? Mano, eu tive que fazer esse RP de desfeita pros policiais, porque ele... Os caras falaram que não acreditam em mim, que não tem fé. Aí Jesus levou pro coração agora. Vou levar uma multa, vou, mano. Mas fazer o quê? Esse é o RP. Sim... Já tenho um dólar. Tá bom, já ajuda, viu? Obrigado. Só quinze pra mim, né, filha? O que que aconteceu com os oficiais? Vai tá comprando teta com os caras, mano. Mano, eu preciso sequestrar um oficial só, véi. Eles não sabiam que sou eu. A gente vai fazer isso, esse RP, um dia. Óbvio que a gente vai matar e machucar ninguém, mas eu quero sequestrar pra fazer terror psicológico. Ah, mano. Eu nem corri com a carroça, véi. Os caras multaram eu. Se pá, eu corri, mãe. Porra, tava mó seguro pra correr. Amém, filhos! Rapazinho, eu... Que isso, filho? Calma aí. Que isso? Não, calma. Tô te ensinando a devagar agora, o reciclo. Não, que isso, filho? Que legal, né, meu eu? Não atropelei ninguém. Tá tudo bem, filho? Não, eu só quase arrancou essa árvore fora do chão. Não, estacionei bem certinho ali, ó. Calma, meu eu do céu. Tá tudo bem, filhos. Tá tudo bem mesmo. Eu tô me divertindo. Além de ameaçar o reciclo, eu fico em paz. Não, eu não faço isso, viu? Porque tô com sede e fome e agora machucado, viu? Isso, a próxima vez que tu vem de a pé, reciclo. Mas não aconteceu nada. Eu fiz certinho o trajeto. Parei do lado dos cavalos aqui e não sofreu perigo a ninguém. Tu quase derrubou a árvore aqui, reciclo. A árvore também é irmã nossa. É um ser. Sim, sim, mas... É tão importante quanto um índio. É uma vida. Verdão, então... Meu eu, não faz isso, filho. Tá tudo bem, ó. Filhos, enfim, não foi de propósito, viu? Sr. Arv, tá tudo bem, né? Quem cala, consente. Pronto. Kiko, trouxe o papel que estamos devendo, Kiko. Trouxe sim, filho. 315 papéis aqui. Mas não era vinte mesmo? Pode ser vinte dedo, se tu quiser, a gente pode tirar os teus e as mãos dos pés, se tu quiser. Pronto, filho, tá pago. O seco, o que que tu queria mesmo, seco? Quinze arco, não era? Quinze arco e dez laços, viu? Que é só o seco das palavras, ela não tem medo de andar contigo nessa porcaria de madeira. Não tem medo da morte, porque o jeito que tu anda com isso, vai acabar se matando ainda. Ou morrendo pelas nossas mãos. Que escolha, né? Não, o que é isso, filho? Tá tudo bem, inclusive eu tive problema com isso também com os oficiais na cidade. Eles me aplicaram uma multa, dizendo que eu tava em excesso de velocidade, mas eu não entendo o conceito de velocidade como vocês. Afinal de contas, eu criei o mundo em seis dias, filho. Então a única velocidade que eu consigo mensurar é a velocidade da luz. Eu não teria capacidade pra colocar as coisas, filho. Aí tu vai fazer cinquenta viagens, o problema é teu, não é meu, seco? Meu ia do céu, perdão, viu? Tudo bem, filho? Se eu sei que eu consegui, eu vou estragar meu dia já. Por quê? Fala, Isiane, estou tomando. Eu vou fazer ele aprender a andar devagar aqui. Ah, Mustafa, deixa o RP seguir, meu irmão. O RP nosso é esse. Tudo bem, filho? Só faca aí, é... Dá pra pelar, bicho, com isso? 10, laço e 9 arco. Facãozão, viu? Xerita índia. Hal. Hal, filha, tudo bem? Tudo ácido. Como tá a perna? Um pouquinho dolorida, vocês não teriam remédio, não? Não, deixa doendo aí um pouquinho. Por quê, filho? Eu não fiz nada, não atropelei ninguém, nem machuquei alguém. Pra você lembrar, pra você lembrar o que você fez, velho. Meu filho do céu, vocês são... Eu sou tão legal com vocês, filha. Sou amigável. Um bom companheiro. Aham. Ué, por que ele tá colocando tão longe? Por que ele tá colocando tão longe, filho? Vem aqui, ósico. Vem aqui, ósico. Tuas coisas tão lá, ó. Agora tu vai... Caminhando devagar. E volta caminhando devagar. Tudo bem, com licença. Vamos te ensinar, não tem pressa na vida. Tadinho Jesus, velho. Tadinho Jesus, velho. Tadinho Jesus, velho. Tadinho Jesus, velho. Deixa eu ver de jeito, eles não tem a ver. Que é isso? Nossa awaiting a tua cabeça. Calma ai filho, eu tropezei ali pera ai, meu eu do céu. Vocês não viram um monstro de ferro Filhos Passou aí, viu Tropecei, viu Não precisava disso, não Aí, ó Vocês pediram, eu fiz, galera Vocês pediram, eu fiz Normalmente eu não faço Mas eu precisei fazer, viu É só pra vocês verem aí Como que o RP é sério, velho Isso daqui O RP é muito sério, viu O cara quase me mata com a arma, velho Imagina se ele erra Precisa dar um golpe nos índios Não sei se vai sobrar RP pra isso, velho Não sei se é muito saudável fazer isso Os caras me ajudam muito Tipo, o próprio Jesus não faria isso Tipo, eu não faria isso Meu personagem, acho que também não Tá, legal Ok, ok É, hum Senhores A paz de eu, filhos Se tem alguma coisa pra comer e beber Estou com fome e sede, filha Deixa eu ver aqui, ó Eu aprendi a lição, viu Filhos Parece gostoso, viu Não tem pra comer Beber, não tem Meu, e o que é isso aqui? Pauzinho no outro até Até esquentar bem e fazer fuga Eu nunca ouvi a voz desse senhor índio É a primeira vez que eu te escuto, filho Vocês deveriam falar mais comigo Eu só escuto a voz do senhor índio de Cartola E do senhor índio do Bravo E da senhorita índia Não sei, tu tá falando tanto Que a gente não escuta a voz de ninguém mais, acho Só a tua voz que ecoa aqui dentro Não tem nada pra beber, não, senhor índio Pela flechada Dá uma garrafa Dá uma garrafa aí Uma flechada na perna aí Eu acho que ele vai ficar tudo bem Se vocês me derem alguma coisa pra beber Eu esqueço o que aconteceu aqui, viu Me dá uma garrafa, ó Seguro aqui Eu vou te dar algo pra beber aqui Não tenho garrafa Então Eu tô falando de água Você não vai urinar de novo na garrafa, né, filho Mas tu não tem a garrafa? Não, queria água Mas tudo bem, vocês não podem Tá tudo certo Filhos, foi um prazer fazer negócio com vocês Quanto te devo, senhor índio? Duzentos papéis Ou é seco agora Duzentos papéis Certo Tudo bem Sem problema Deixa eu anotar aqui no caderninho Pago na quarta lua, filho Hum Me cala Eu posso fazer Sabe se não pagar Sabe o que vai acontecer contigo? Não Não vai acontecer nada Porque eu vou pagar Olha pra você ver Tem que confiar mais em mim Deixa eu te perguntar uma coisa Eu posso fazer A encomenda da quarta lua Já, filho? Não sei se tu vai conseguir Me pagar até a quarta lua Como é que tu já quer Fazer a encomenda Posso encomendar A tua alma já também Teu espírito Não, filho Eu vou pagar Eu nunca falhei com vocês Eu não vou falhar de novo Gostaria de Duzentas flechas Quinze arcos E Dez laços Como é que é? Repete Fala tanto que Tô tonto já Duzentas flechas Quinze arcos E dez laços Então é seco Assim eu acho que Não te vejo até lá Vou gostar disso Rapaz, e eu filho Vocês me ajudaram muito Sim? Não se negar A água a ninguém Vou passar meu cantilho E me devolve Amém, filho Meu eu do céu Um índio Bonzinho comigo Que isso Que cantilho especial Tá dizendo que eu não sou bom Contigo Não Isso é muito bom Senhorinho De cara 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 Filho Matou Reini Zee E eu E eu Guar De nada Se o Cico Tá falando Da cota Agora Tá Aí ó Senhorinho Como que eu consigo Um cantilho bonito Desse Vocês me vendem Um Tu vai perder Que nem o cachimbo Não Eu não perco Inclusive O amuleto Que vocês me deram Tá ali na carroça Nunca deixo De ficar com ele Viu Escuta o que o irmão Falou pra ti Não ouviu Que foi filho Perdão Tu já sabe a resposta Sim Vocês me vendem Por um preço bom Cinco dólares Cinco papéis Podia ser filho Pelo cantilho Pelo cantil Legal Eu gostei muito Desse cantil O que depois Que vai acontecer Vai perder Vai pedir outro cantil Não Eu trabalho com artesanato Vocês poderiam Inclusive Vender comigo Esse cantil O que vocês A gente fazer parceria Acho que não Acho que você tá enganado Cinco Tá achando que Tudo na vida É papel Cinco Não Eu tô só expandindo A arte A criatividade De vocês Para o resto Da população Assim eles terão Mais respeito Por vocês Pela natureza E por toda a reserva Filho E depois você monta Lá uma lojinha Com as nossas coisas Eu tenho que sobreviver De alguma forma Mas não é ganancioso Olha pra você ver Eu tô ajudando vocês A comprar mais Mais cavalos E suriacã Como que é o nome Suriacã Os índios Cada um tem Seu chungacã A gente não precisa De dois Pra andar em cima Só um Então basta Tá tudo bem Então Desculpa Viu filhos Pal de fogo Vocês não querem Meu tia tava alegre Só se for um pau Andar nas costas Pal de fogo Nas costas Só lidar Nas costas O que? Como assim? Pau nas costas Eu não entendi Será que Se eu jogar Tomahawk Nas costas Dele Ele vai entender Não Que isso Faz isso Filho Eu só tô querendo Saber se eles Querem comprar Pau de fogo De mim Tu é Fabricante De pau de fogo Eu posso Conseguir Pau de fogo É isso Filhos Eu consigo Pau de fogo A próxima vez Traz o preço Desse pau de fogo A gente Pode ser Queira Negociar Olha Se tu vier Com um daqueles Pau de fogo Que tem Olho de vidro Pode ser Que a gente Negocie Contigo Mas se tu não Aparecer Com isso Na mão Não fica Palavra Que tu não Pode cumprir Eu posso Cumprir Eu cumpri Com tudo Até agora Eu tenho Pau de fogo E pau que toca Pau que toca Não Não interessa Esse outro Certo Em relação Aos mapas Do condado Sim Vocês vão Querer Quanto Não precisa Faz os dois Desse coro Que tem Essa estrela Tem alguns irmãos Ainda Que não aprenderam A caminhar Olhando Para essa estrela Tudo bem Eu ofereço Dois Então Se eu Poderia Bater Do valor Dos papéis Que eu Devo A vocês São 70 dólares Dois mapas 70 papéis Tá caro Esse teu papel Não é não Filho Pior que não Tá caro Pior que é o preço Mesmo É 35 papel Por cada mapa Pode fazer isso Quanto menos Tu falar Melhor pra gente Rapaz E eu Vocês são muito Meus amigos Tenho uma consideração Muito forte Por vocês Viu Minha família Mesmo A Sofie Queria alguma coisa Para lembrar De vocês Com carinho Ela achou Que merece Não fica Falando besteira Espero As seguras palavras Sofie Olha que rapinho Tem como Você pedir alguma coisa Para mim também Pede duas coisas Duas coisas Dá uma Para mim Fica uma Para você Olha que você Quer lembrar Mais dele Duas vezes Pode ser Vem aqui Ossego As palavras Pede cantil Pede cantil Cantil Sai para lá Ossego Boca Grande Vou te dar Uma bobagem Mas não precisa Não precisa Apontar Viu Dá um cachimbo Para te fumar Qualquer tanca Já já Não E o do seu Zofie Vambora Filha A gente não é Bem-vindo Aqui Viu O cavalo Pegou fogo Velho Velho Mano Eu só Dei ré Eu juro Por deus Eu só Dei ré Mano Eu não consigo Acabar uma live Sem dar uma merda Colossal Vocês viram Olha na porra do vod Eu só puxei a carroça Para trás Meu cavalo Ainda pegou fogo Velho Olha o cavalo Pegando fogo Mano Quero ver como é que Esse ossico vai fazer Para as coisas dele Guardar para o outro mundo Não tem uma medicina Aqui Para guardar Eu acho que não Não dá Porque ele ainda está Em cima da fogueira Não tem como Desfazer a fogueira Mano Eu só puxei a carroça Para trás Bugou muito Meu irmão Eu não esperava isso Eu não fiz Proposital É o RP deles Galera Tem que ser assim Que merda Eu só tirei o cavalo Para trás Mano Eu não fiz Absolutamente nada Foi bug mesmo Só que daí Eu matei o cavalo Do cara Tá ligado Mano Eu não sei O que aconteceu Oh Akatanka Esse espírito Foi deslogado Como uma flecha Ao meu sol Traz ele de volta E limpa os pensamentos De seu ossico Até me perdi Na oração Fedores Traz de volta Esse ossico Relaxado O convívio O ossico Se das palavras Não fica sozinho No mundo Fica parado O ossico Relaxado Meu eu do céu Filho Perdão Que cura Que cura As feridas Desse ossico Porco Que não respeita Nada Não respeita A natureza Não respeita A mãe Terra Ele não sabe Que ele faz Que RP Foda Fica Bravo Mano Foi muito Sem querer Eu puxei o cavalo Para trás Deu bosta Não sei o que aconteceu Larga ele Larga ele De cima De uma montanha Afoga ele Não riu Eu não me importo Claro que Para filho Meu eu O que que Aconteceu Filho Atropelou O sungekão O ossico Não tem respeito Pela natureza Eu não atropelei O sungekão Tava na frente Agora o problema É teu Quero ver Como é que Tu vai carregar As coisas Aquela tua caixa De madeira Nas costas Tu mesmo Matou teu cavalo No fogo Nem viu Cego Pela ganância Não enxerga Um palmo Na tua frente Faz tudo Com pressa Mas como Que eu Pude a consciência Filho Deve ser Com a paulada Que te demos Na cabeça Quero ele Ficar bom Assim com as palavras Aí tu pode Chutar Esbofechar O que é isso Sofie Parece ser trairinha Viu filho Ela já viu Qual o lado Que tá certo Se essa oacico Chutar ele Já ganhou uns pontos Comigo já E cala Que é isso Filhos Eu não entendi Eu tava dando Ré com a minha Carroça E de repente Eu já não tava mais Cadê foi aquilo Que você comeu Sofie Meu eu do céu Que isso Filha Para de ser trairinha Viu Já gostei dela Meu eu do céu Fica na aldeia Com eles Então Vem pedir comida Pra mim Pra você ver Viu filha Filhos Eu peço desculpas Viu Ela quer ficar Aí ó Como eu disse Oacico Não faz promessa Que tu não pode cumprir Ela não é índia Ela não pode viver Entre a gente Eu não tô prometendo Nada Eu só falei Se quiser Pra vocês Aí É uma boa Aquisição Viu Ela tá quase Batendo em todo mundo Em armadilho Vocês não gostam De a Cico Ela também não gosta Vai ter que ir a pé Agora Ela também não gosta De a Cico Aliás Eu acho que ela não gosta De ninguém Tu vai aprender A caminhar devagar Agora Tu vai andando Daqui Até a tua caixa De madeira Lá No meio do deserto Com licença Então Viu Meu eu do céu Vocês não tem um cavalo Pra ir Boa jornada A Cico Nas palavras A gente tem que enterrar Aquele sanguíaca O sanguíaca pegou fogo Galera Eu não sei o que aconteceu Eu não fiz nada aqui Eu vi Eu vi Pururuku Né Meu eu Tá debochando Do senhor Que tu matou Eu não matei Ele Eu tô falando Só que ficou Pururuka Meu eu do céu Eu nem vi Eles atiraram No trem Toda hora Eles atiram No trem Galera Olha isso Ele assustou O cavalo Agora eu tenho Que concordar Com os índios Ele assustou Pra caralho Ah não O cavalo Tá ali Quem é aquele cara Ali na frente Que Foi a Sophie Que pegou Meu eu do céu Tá pensando em pegar O sanguíaca Do meu irmão Não é você Não Que isso Não foi eu Por que que você tá fazendo Isso filho Foi a Sophie Que pegou Por que que eu tô pagando Pelos pecados dela Meu eu Que isso Já vai indo lá Falar com ela Esses vacícitos Que eu roubar O sanguíaca É isso Tava indo abaixado Pra subir no sanguíaca Não Tava indo abaixado Porque eu tava procurando Ali Minha correntinha Que caiu Aí Cês viram Meu eu Do céu Vai caminhando Com ele Tenta ensinar Alguns bons modos Com esse ciclo Mano Do céu Não tem um dia Véi Traíros Viu Eu vi Eu tô Pelo lado Errado Mas eu tô procurando Um cavalo Eu não vou ir A pé até lá Cês tão maluco Vou procurar um cavalo Aqui Ai mano Vão pelo trilho Do trem Sufi Por que que cê me bateu Filha Eu sou seu amigo Pra ganhar ponto com os indies Meu eu Do céu Não dá pra confiar em ninguém mais Viu Clipa isso galera Eu preciso de clipe Eu vou fazer um corte Eu vou fazer um corte com a Sophie Pra ganhar ponto com os indies Olha os caras batendo na carroça Até agora Véi Ah cês tão de sacanagem Que IP que é esse mano Você não pode dar uma carona Pra mim Que eu já vi E não Até armadilha Só vi aqui no meu Singuicão Eu aqui Esse aqui O outro Na frente Esse aqui Que ele Meu eu Do céu Que é isso Filho Não pode confiar mais em ninguém Viu Deixa essa carroça Aí Eu sei qual Eu vou puxar ela Daqui a pouco Meu eu Do céu Filhos Agora Essa tua caixa de madeira É minha Não é não É meu Vamos Sofia A gente precisa pegar cavalo E trazer pra cá Vamos pela linha do trem Isso Tu vai andando Vai caminhando Eu vou levando Assim A Sophie Vai pegar carona Com eles De cavalo E eu aqui Sofrendo Mano Só zoa eles Eu não zoei Ninguém Mano Eu puxei o cavalo Pra trás E o cavalo Se matou Sei lá O que aconteceu Mano Ele enroscou Na árvore Não sei Véi Tá confortável O que aconteceu Isso Fui Achei que a gente Era amigo Viu Senhor Índio Alguém Podia Então Tá reclamando Que trouxe de volta Do outro mundo Se tu quiser Posso te mandar de volta Pra lá Não Que isso Fih Ia demorar Três dias Não tem Três dias É Tem muito demorado Pra tudo Só pra correr Que não Nem andar rápido Com aquela porcaria De madeira Achei que a gente Era amigo Viu Senhor Tô 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 Imagina Os Índio Que tu Passou Com a Caixa De madeira Por cima Do Cavalo Deles Mano Basei Não Nem Costou Eu não dou nome Pra animal O Cavalo Se chama do jeito Que ele quiser Ele não é Um material Um objeto Nosso Ele é o irmão Nosso Não precisamos Dar nome Ele é livre Que nem a gente Sabe Ele mesmo Que escolhe O próprio nome A gente não Precisa dizer Vem cá Cavalo Tá bem Longe Viu Armadilu Meu Ivo Do Seu É Se tu Tá Achando Que Tá Longe Posso Fazer Tu Ir Andando Até Lá Não 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 Tá Correndo Tá Bom Filho Eu Preciso Entrar Em Forma Senhor Senhor Índio Tá Tá Bem Aí Filho Estão Cansados Já Eu Tô Em Forma Vamos Puxar Esse Carro Vire Vambora Cavalo Cavalo Cansado Palavra Falou Que Eles São Nossos Irmão Eles São Nossos Irmão Olha Lá Tá Vendo Um Monzo Não Me Interrompe O Sico Tá Explicando A função Dos Cavalo Cozinho Certo Pode Continuar Falando Aquela Besta Desgraçada De Novo Fica Parado Na Frente O Sico Vai Que Para Não Que Isso Melhor Não Né Olha Lá Tchau Mostra De Terra Tchau Senhor Indio Tchau Sofie Vambora Vambora Não Para Com isso Senhor Índio Para Filha Meu Eu Do Céu Jesus Sem Poder Viu Meu Eu Amém É Isso Vai Vincar Com Jesus Mas Graças A Eu Hoje Não Vou Terminar Nessa Jeta Viu Jesus Venceu Viu Mano Que Corte Maravilhoso Eu Não Acredito Que Aconteceu Isso Vem Sofie Se lascou A Sofie Se lascou Quem Mandou Trair Jesus Ganhou Ponto Cozinho Vai lá Ganhar Ponto Cozinho Mano Que Rachada De Batata Véi Mano É Muito Da Hora Que RP Foda Véi Ele Vai A Cufre Você É Amém Filhos Meu Eu Do Seu Amém Rapaz De Eu Viu Rapaz De Você Entrada Triunfal Cara Gostou Filho Meu Eu Do Seu 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 Vídeo Vídeo Seu 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 Vídeo Rapaz Vídeo Tá Tudo Bem Graças A Eu Filho Tava Enrolado Ali Viu Tava Lá Olha Deixa eu Falar Pra Vocês Esses Índios Tá Encrencando Com Meu Tren Cara Não Sei O Aconte É É Monstro De Ferro De Viu Meu Deus Senhor Deixa eu Pegar Aqui Um Negócio Pra Comer Que Tá Ô Pô Você Não Tem Algum Arquio Pra Vender Pior Que Eu Tenho Viu Deixa eu Pegar Alguma Coisa Aqui Só Um Momento Tem Água Pra Vender Eu Consegui Algumas Coisas Também Pra Vender Aqui Umas Peles Eu Não Sei De Que De Qual Tu Precisa Deixa Eu Ver Aqui Se Eu Consigo Alguma Coisa Eu Preciso De Pumada De Zinco Peraí Zinco Ó As Pumadas Do Joaquim Vé Meu Eu Do Céu Joaquim Monopolizou O Mercado Pagando O Dobre Do Preço Na Pomada De Zinco Eu Ia Comprar Uma Nem Comprei Tá Dois Dólar Ó Sofi Tudo Bem Vai Sofi Tontona Confia Mais Mesmo Viu Vai Lá Ganhar Ponto Com o Senhor Índio De Novo Ganhou Sim Ganhou É carne No Posto Meu Eu Do Céu Que Cena Maravilhosa Viu Que Satisfação Meu Eu Mano Que RP Foda Que Aconteceu Agora Que Da Hora Vamos Lá Filha Qual O Precinho Do Arco Jesus Vou Ter Que Pegar Usa Poder Pum Mouse Vocês Me Bater Filha Vocês Me Traíam Confiança Na Frente Deles Poder Pum Mouse Daí Foi Reparação Viu Capaz Memo Meu Eu Do Céu Um Toque De Cabeça Me Deu Uma Cabeça Olha O toque Que Ela Deu Em Boa Situa Senhor Olha Minha aparência Olha Bem Eu Acredito Que Não Parece Tá Meio Tonto Também Jesus Meu Eu Do Céu Meio É Pouco Aonde Que Vocês Se Meteram Dessa Vez Ai Meu Eu Do Céu Se Eu Contar Filho Vou Ficar Dois Dias Aqui Deixa eu Drogar De roupa Já Vem Mano Que Loucura De RP Eu Não Estou Acreditando Que Rolou Vocês Entenderam Qual Que É O Contexto Quem Tá Vindo Do GTA Galera E Tipo Assim Tá Vendo RP Pela Primeira Vez Hoje Chegou Aqui Pelo TikTok Ou Ou Alguma Coisa Tipo Assim Eu Sei Que No GTA Provavelmente Esse Tipo De Coisa Não Tira Atenção De Quem Tá Fazendo RP Porque Gera Muita Coisa É Muito Rápido Que Tá Gerando Mas Mano Pra Gente Pequenas Coisas Assim É Um Potencial Muito Grande Tá Ligado É Um Bagulho Muito Da Hora Que É A Criação De Conte Nossa São As Pequenas Não É Trocação De Bala São Pequenas Coisas Mano E Porra O RP De Hoje Foi Sensacional Tá Maluco É Eu Vou Vender Eu Vou Ter Que Pegar Só Um Negócio Aqui A Gente Já Vai Vender É Tá Rodando A 90 Tudo No Ultra Galera Olha lá 96 É A Galera Fala Que Tá Saturado Mesmo Vou Vender O Arco 25 Dólares Filho Pra Você Eu Vou Fazer Por 23 Aí Sim Jesus Toca Aquela Lá Que É Do Armadilo Queimando Filho Você Quer Armadilo Queimando Isso Queimando Tudo o povão eu nem liguei pois estou aqui também fritando no desertão quando eu nem liguei pois eu também estou aqui fritando no desertão no desertão muito boa essa, viu? eu adorei a lenda, Jesus sou o sobrenome, filho Winchester da Padrinho tem uma estricha ah, Jesus, tem algumas coisas aqui umas carnes, deixa eu ver aqui certinho eu tenho aqui um chive de cervo, dente de roedor eu tenho duas peles de roedor uma pele de jacaré, uma pele de cervo é, jacaré eu preciso preciso de tudo isso daí mas eu não vou conseguir comprar nada agora, viu? não, sem problema quanto que você tem lá, filho? você quer fazer a conta aí, Dom? faça a conta o que você precisa eu não sei os preços certinho você quer passar os preços pro Dom? então eu passo o dinheiro rapidinho, filho eu vou dar um jeito na carroça lá que ficou no deserto, já que eu vim tá, beleza o que que você tá vendendo, meu? o GTA o RP é do GTA então, mano, mas tem muita criação de conteúdo com GTA, viu? vambora, sua trairinha acho que ele teve tua lição, viu? vambora fala fala bora fala woman fala chazinho fui dg briga primeira vez na live seja bem-vinda tudo bem-vinda f questo eu vou precisar tomar um chazinho Deixa eu pegar essa fumada de zinco Primeiro, antes Aliás É... Médicos Acho que eu vou chamar um médico, viu? Meu, eu do céu Você tá feliz, né? Golpeou Jesus, deu de cara com o poste Não machucou não, filha O que você ganhou deles? Foi o cachimbo? Meu, eu do céu Agora que você vai deitar na cannabis, viu? Fala, Kira Vamos que vamos Deixa eu mandar um pombo Tchau Tchau Tchau